Se a festa é boa, a gente chega e não sai Pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai Nós é pra dar sacudido Esse prão é divertido Nós bandeira, mas não cai Pode chamar que nós vai 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 Nós é pão de compromisso Pode ficar sossegado Pão de prosa e pão de trato Se nós falar, tá falado Se tem cachaça e viola A gente canta pra caralho Nós sacode e não derrama Se a festa é boa, chama Pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai Chama que nós vai Se a festa é boa, a gente chega e não sai Pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai Nós é pra dar sacudido Esse prão é divertido Nós bandeira, mas não cai Pode chamar que nós vai 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 Nós faz a onça riar Faz o caldeirão ferver Dois mineiros, pão de trato Chama nós que você vai ver Os medalhões sertanejo Que balança, mas não cai Pode verga, mas não quebra Com a gente o bicho pega Pode chamar que nós vai 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 Se a festa é boa, a gente chega e não sai Pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai Nós é pra dar sacudido Esse prão é divertido Nós bandeira, mas não cai Pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai Pode chamar que nós vai, pode chamar que nós vai